Já sei! Tive uma ideia! Quem que tá no shopping? Ai, acessadoria! Vamos assistir! Quem é? Ué! Que estranho? Sim! Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Olha aqui! Olha aqui! Quem é pra gente? Coringa! Você tá fazendo aqui? Olá, Rafa! Olá, maçudinha! Eu vim aqui hoje! Não é pra ir no banheiro! Não é pra você que eu corro! Não é pra você que eu corro! E nem pra trolar vocês! Que bom também! Mas calma, né, Coringa? Calma! Hoje eu vim aqui pra pedir ajuda de vocês! Ajuda pra quê, Coringa? Eu precisaria de umas dicas! Eu estou muito apaixonado por uma vilã! Mas ela não dá bola pra mim! E eu não sei o que fazer! Vocês deram boas dicas pra aquele feioso do Zap! Ele conquistou a Arlequina! Agora eu quero que vocês me deem umas boas dicas também! Mas, Coringa, mas a Arlequina agora já tem namorado! Você quer conquistar a Arlequina? Porque o amor não é mais pela Arlequina! É por outra vilã! Rosa! Eu não perdi! Mas, Coringa, então conta pra gente! Por que você está apaixonado? Eu estou apaixonado por uma vilã! Eu já disse! Ah, mas assim, a gente não vai conseguir te ajudar! Tem que dar uma dica de quem é! Sim, pra gente saber quem é uma vilã! Ela é uma vilã! Eu acho que vocês não conhecem! Mas ela usa uma roupa toda rosa! Ela é muito linda! Hum, Rosa! Eu acho que eu já sei quem é ela, hein? É a Face Rosa! Como vocês sabem! Ah, a gente já viu ela que era o domínio, né? Ela é muito bonita! Eu quando vi ela, eu me apaixonei! Esqueceu a Arlequina? Arlequina, eu não esqueci! Mas ela só quer saber do Zap! Eu preciso achar outra namorada! Você está certo! Isso mesmo! Deixa a Arlequina viver a vida dela! E você tem que conquistar uma pessoa que gosta de você, não é? Mas eu acho que ela não gosta de mim! Eu fui tentar beijar ela! E ela me empurrou! Mas também não pode assim, direto e beijar! Verdade! Você foi sem nem conversar nem nada! Só tento agarrar? É! Ela estava ali, deitada no chão! E quando eu cheguei, ela levantou! E daí eu fui tentar dar um beijo nela! E ela me empurrou e falou, vai embora! Meu Deus! Que doida! É! Mas, ó! Coringa! Primeira coisa, mas você já tem razão! Não dá para você chegar e agarrar a pessoa, né? Sim, assim, ó! Veio estranho! E outra coisa, Coringa! Eu estou sentindo um cheirinho que me lembrou aquele dia que você veio aqui! Um cheirinho assim meio de cocô! Cheirinho de cocô? É! Mas eu estou usando o perfume que eu ganhei! Perfume! Posso... Posso dar uma cheiradinha? Você passa perfume no pescoço? Eu passo no pescoço! Eu vou dar uma cheiradinha, então! Passudinha! Ai, meu Deus! Quer segurar a mão ou eu vou com a mão? Eu quero, eu quero! Segura a mão aqui, eu vou com o teu! Ai, meu Deus! Deixa eu ver! Deixa eu ver! É esse cheiro mesmo! A mana até ficou nervosa! Que nem nada na mãe! Olha, Coringa, eu senti o teu cheirinho! E é um cheirinho de esgoto! O quê? Esgoto? Parece do It até! Verdade! Parece a casa do It o cheiro! Mas o perfume que ele me deu foi o It! Na época que a gente era amigo! Sim! Então é por isso, né? Sim! E gosta de cheiro de esgoto! Ó! E isso já vai espantar ela! Eu acho melhor você trocar de perfume! Sim! E eu tive outra ideia, Coringa! O que você acha se a gente der uma arrumada no teu visual? Pra ver se ela gosta mais! Como assim arrumar meu visual? Eu estou feio! Vocês não gostam desse cabelo lindo, maravilhoso? É... Não tenho cabelo! Tudo bem! É que o teu cabelo... Não é que ele é feio! Mas é que ele está... Deixa eu só pegar aqui, ó! Uma sujeirinha! Ui, ui! Não consigo nem tirar! Aí, gente! Tá vendo? Tem umas sujeirinhas nele! Ó! Segura! Eu não sei! Onde que você rolou, seu Coringa? Ah! Olha aqui o fio do meu cabelo! Mas, ó! Tá vendo? Ele está com umas sujeirinhas! E tem uns fios meio perdidos assim, ó! A gente podia dar só uma agitada! E melhorar o perfume! É porque eu não lavo o meu cabelo! Eu lavo uma vez por mês só! E acho que é por isso que ele não está tão ajeitadinho! Ah! Então, talvez o cheiro... É! É! O cheiro não é só do pescoço, Coringa! Você andou frequentando muito a casa do It, eu estou achando! Vamos lavar ele um pouquinho e dar um jeitinho! É! Mas vocês acham que se mexerem no meu cabelo e trocarem o meu perfume, eu tenho chances? Eu acho que sim! É! Mais uma coisa! Você tem que melhorar também o jeito que você trata ela! Porque as mulheres querem ser bem tratadas! Não agarradas sem se bem perguntar! Mas é que ela é uma vilã! Então eu fui lá e não quis logo mandar um beijo! É! Eu não entendo muito em vilã! Às vezes vilã gosta assim deles! De jeito mais bruta! Mas a gente pode tentar do nosso jeito! Ser mais romântico! Quem sabe se você vai levar flores! Alguma coisa assim! Entendeu, Coringa? Essas coisas de romance! De flores! Foram as dicas que vocês deram pro zap? Foram! E deu certo! Então eu vou tentar fazer essas dicas! Então vamos lá! Primeira coisa! Vamos lavar esse cabelo e dar um jeitinho! Vamos lá, Coringa! Vamos lá! Agora, Coringa, a gente vai dar uma lavada! Ixi! Olha isso aqui, Coringa! Eu falei que ia suger! Meu Deus, gente! Olha isso! Toma, sujinha! Eu não! Vou jogar no lixo, vilha! Aí, a maçudinha tá com nojo! Calma, Coringa! Calma! Tem mais sujeira aqui, Coringa! Olha! Estamos tirando aqui uns galhos! Toma, sujinha! Deixa eu ver mais um! Nossa! Ai! Não puxa muito forte! Coringa! Ai, Coringa! Olha isso, gente! Ai! Guardou no meu cabelo desse jeito! Só tem mais uma sujeirinha, Coringa! Você andou rolando por aí, né? Olha! Isso saiu fácil! Olha aí, gente! Toma, sujinha! Joga lá! Agora eu vou dar uma lavadinha pra melhorar o cheiro! Apesar que o cheiro aqui no banheiro ainda tá terrível, hein? Da última vez que você veio! Esse cheiro é da vez que eu vim? É, Coringa! Até agora não saiu! Meu Deus! Tá horrível mesmo esse cheiro! Então deixa eu lavar! Vai abaixo mais a cabeça! Vamos dar uma lavadinha! E água gelada! Mas dá pra tirar um pouco dessa poeira, Coringa? Pronto, Coringa! Agora sim, ó! Já tá mais limpinho teu cabelo! Já não tem mais galhos! E ele está cheiroso! Masudinha! Veja pra mim! Ah, tá! Tá mais cheiroso, né? Eu já tô sentindo aqui! A gente passou um sabãozinho e ele tá melhor, Coringa! Mas agora como é que você gostaria de arrumar assim pra ficar mais bonito? Ah, eu não sei! Eu pensei numa coisa mais moderna! Fazer umas tranças! Ou pintar ele com uma cor diferente pra dar um charme! Eu posso fazer uma trança! Porque eu sou boa em fazer trança! E... Ah! E a gente tem umas tintas de cabelo! O que você acha de pintar uma cor assim, ó? Pra ficar bem moderna! Sim! Poderia ser uma cor roxa! Vocês têm? Temos! Temos! É, porque coisa de vilão! Se fosse normal assim, não sei se ia combinar! Mas acho que um vilão ia gostar de ser uma coisa bem moderna, né? Bem diferente! Sim! O roxo combina até a minha roupa que é roxa! Verdade! Você quer ir lá tinta roxa então, Mastudinha? Eu vou soltar essa dorita pra fazer a trança, né? Vamos ver se vai dar certo! Acho que ela vai ficar apaixonada por mim! Uh! Peguei a bolota? Pega então! Hum! Delícia! Então eu vou começar a fazer as tranças, Coringa! Deixa eu ver como é que eu vou começar! Tá vendo aqui em cima? Aqui ó! Não, peguei! Ah, você tá rancando meu cabelo! Tá rancando! É que tá rancando, Coringa! Eu vou ser a tinta! Ah! Isso mesmo! Ai! Melhor com a tinta! Você vai arrumar tudo! Eu não quero mais trança! Tá bom! Vamos pra tinta então! Eu arrumar! Ai meu Deus! Essa tinta é perigosa! Ela pode ir pra todo lado! Quer que eu tente? Só um pouquinho! Eu não quero que vocês abacarem meu cabelo! Porque eu acho ele lindo! Você quer só uma mechinha aqui? Você quer a franja? Ou você quer aqui o moicano? Moicano! É! Isso aqui é moicano! E você? Pode ser o moicano então! Então tá bom! Vamos lá! Ai vai que vai funcionar! Vai que a gente não usa! Abaixa a boca da cabeça, Coringa! Deixa eu pegar essa franja! Mais ou menos, Coringa! Calma! Não é bom! Cuidado com meu olho! Ai desculpa Coringa! Veja! Levanta um pouco! Hehehehe! Também engraçado! Deixa eu ver aqui! Mais! 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 Agora a gente ficou bom! Fiquei bonito! Acha que eu vou conquistar o coração daquela vilão? Ficou diferente né Marudinha? O que vocês acharam pessoal? Vocês acham que assim a face rosa vai dar bola para mim? Escrevam aí nesses comentários! Agora dá pra estirar dentro! O que eu vou.. É melhor deuts ser bom! Nudiai mesmo! Vou fazer o meu método também e a direita! O plannerutinha, derruboumus e Bachelor da Vida Vida, Minha assis bate để envolir. Olá! Eu vou abrir uma análise rosa! do nosso conteúdo quenco? Tchau.